Deixa eu dar uma cutucada nas coisinhas que a gente faz errado, pode ser? Primeiro ponto, primeiro erro, é você acreditar no que eu acabei de falar, que você é uma bailarina adulta e não tem essa questão de nível. E aí, se eu não tenho nível, eu não tenho para onde evoluir. Aí eu fico sempre sendo a aprendiz. Não, você é uma bailarina adulta iniciante, seu próximo passo é ser intermediária, ser avançada. A gente precisa ver essa diferença para a gente, não é no outro, é para a gente. Para quê? Para que eu consiga criar a energia que eu preciso para fazer as minhas mudanças de níveis. Mari, na minha escola não tem balé adulto intermediário, balé adulto avançado, não tem problema. Aí você vai começar a fazer aula com adolescentes, se for o caso. Aqui dentro do balé online, a gente tem essa diferença, porque eu só trabalho com bailarinas adultas, não tem adolescentes aqui. Então, aqui a gente tem a turma de Aurora, que é o balé adulto iniciante. Depois, essas Auroras, elas aprendem a ser iniciantes e elas passam para o intermediário, que é onde elas vão aprender a ser bailarina intermediária. Depois, elas vão para o avançado, que é o PTB Deodete, que é onde elas aprendem a dançar nas pontas, fazem aula na academia de meia ponta de avançado. Sim, e é lá que elas vão se desenvolvendo para se tornar bailarinas intermediária e avançada. E aí, quando você não pensa nesses níveis, você pensa que tudo é uma coisa só, você já chegou onde tinha que chegar, né? Eu já sou uma bailarina adulta. Não, você pode muito mais. Independente se na sua escola tem ou não cursos para intermediário adulto, avançado adulto. Independente disso. Sim, você pode fazer aula com outras pessoas quando você passa a ser intermediário, porque a sua mentalidade já mudou. É diferente da iniciante que ainda está olhando para si mesmo e com dificuldade de aceitar o próprio corpo, de aceitar a sua dança. Ok? Segundo ponto. É um dos maiores erros também. Você se torna uma bailarina adulta e começa a achar que você vai ter a sua mudança de nível com o tempo. O que eu quero dizer com o tempo? Que você não precisa fazer nada. É só esperar, continuar fazendo aula, que com o tempo essa mudança de nível vai vir. E isso é mentira. Com o tempo você vai continuar dentro de uma sala de aula de balé adulto, mistão, né? Onde tem lá as alunas iniciantes, tem as alunas mais intermediárias, tem as mais avançadas, mas é um mistão. Por quê? Porque se eu não mudar, nada muda. Se eu não tiver o objetivo de chegar no intermediário, não é o intermediário que vai me puxar para ele. Percebe? E terceiro e último ponto. Ah, não. Eu entendi, Mari. A gente precisa ver o balé adulto como degraus, né? Onde eu tenho lá o primeiro degrau, TBD, Aurora, balé iniciante. O segundo degrau, o intermediário, que é o kitre. E o terceiro degrau, o avançado. E eu preciso trabalhar junto do tempo. Junto ao tempo, eu faço o meu trabalho para eu me desenvolver como bailarina. Ok? Mas, aí é onde acontece o terceiro erro. Você começa a fazer mais do mesmo. O que é mais do mesmo, galera? Ah, eu já faço a aula de balé, assim, assim, assim. Eu vou aumentar a minha quantidade de aulas. Será que esse é o caminho? Eu já estou fazendo academia. Vou aumentar a minha quantidade de academia, de treino de academia. Será se é algo que você já está fazendo? Talvez a ideia seja colocar coisas um pouco diferente. Para que seu corpo tenha um estímulo diferente. Olha, eu já sou o instrumento diferente. Obrigado.